Os professores readaptados e também os especialistas em educação, diretoras de escolas, coordenadoras pedagógicas, supervisoras de ensino, estão tendo o seu direito à aposentadoria especial negado pelo governo estadual. Que é um verdadeiro absurdo, porque nós já temos uma legislação que garante esse direito aos integrantes da carreira do magistério. Como já existe na Prefeitura de São Paulo, em vários outros municípios e também em vários estados. Porém, o governo estadual, o governo do PSDB aqui em São Paulo, está negando. O professor readaptado, que é integrante da carreira do magistério, não tem esse direito à aposentadoria especial. E também a mesma situação se estende aos especialistas em educação. Nós temos muitos diretores e diretoras que já poderiam estar aposentados ou aposentadas, mas não conseguiram porque o governo tem negado esse direito. Nós, o nosso mandato já apresentou aqui na Assembleia Legislativa dois projetos de lei complementar. São os PLCs nº 1 e 2, garantindo esse direito também para esses servidores da educação. Então, a nossa luta aqui do nosso mandato tem sido no sentido de pressionar a Assembleia Legislativa a votar esses projetos para obrigar o Estado a garantir o direito à aposentadoria para professores readaptados da rede estadual e para especialistas também da rede estadual. Então, é inconcebível que se em várias regiões do país, se vários sistemas de ensino já garantem esse direito, inclusive, repito, a Prefeitura de São Paulo. Na Prefeitura de São Paulo, os professores readaptados têm direito à aposentadoria especial, os diretores, as diretoras, as coordenadoras pedagógicas, as supervisoras de ensino. Agora, o Estado de São Paulo desrespeita a legislação, desrespeita a Constituição Federal e desrespeita também a decisão do Supremo Tribunal Federal que traz essa garantia. Então, nós vamos continuar aqui pressionando tanto o governador, como também vamos pressionar a Assembleia Legislativa a votar os dois projetos que nós apresentamos para garantir esse direito. o direito à aposentadoria especial para professores readaptados e para especialistas em educação.